Então o Guilherme chegou lá em casa no outro dia da festa Ele que foi lá pra ver a Maria Alice E aí ele pegou a Maria Alice no colo E a Maria Alice é aquela, tipo Não quer pegar, não quer ficar no colo Aí ele foi, pegou a Maria Alice Brincai com ela e ela E ele me deu e falou assim E aí Maria Alice Quando você ficar mais velha você vai ver quanto o seu tio é maneiro A coisa que o João fala Não é, não, não